Olá, olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. Sou Verita. Hoje eu trajo uma receita muito fácil de fazer, de um poste muito rico, que estou segura que lhes vai encantar. Vamos fazer um mousse de limão sem açúcar, com somente três ingredientes. Acá vamos necessitar um jugo de três limões, meia taça de leite condensado. Eu estou usando uma leite condensada caseira, que eu preparei em La Casa. E essa leite condensada é hecha com xilitol. E vamos necessitar 200 ml de leite de coco, pode ser crema de leite também. Assim que se vocês querem saber como faz esta delícia, quédem-se comigo até o final do vídeo. Vamos dar passo a passo. Meus amores, então vamos mesclar os três ingredientes em nossa licuadora. Vou echar o leite de coco. Eu vou deixar a receita na descrição do vídeo. Vamos echar o leite condensado caseira. E vamos echar o jugo de os três limões. Vamos licuar durante dois minutinhos. Vamos. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto